Uma mensagem para o seu dia com o Padre Juarez de Castro Olha, quando você olhar para alguém, não olhe para essa pessoa vendo somente o exterior, ainda mais. Não olhe para essa pessoa vendo somente as aparências. Não veja essa pessoa nem como preto, nem como branco, nem como rico, nem como pobre, nem como religioso ou ateu. Não se importe com a fé e com a religião dessa pessoa. Não se incomode com a orientação sexual. Não se preocupe com quem ele vota ou deixou de votar. Olhe para essa pessoa e veja, veja Deus. Porque cada um de nós é imagem e semelhança do próprio Deus. Isso está na Bíblia. Isso quem disse foi o próprio Criador. Que iria nos fazer, que iria nos criar como imagem e semelhança sua. E é por isso então, é por isso então que nós temos dignidade. É por isso então que devemos ser respeitados. Ora, se cada um de nós é imagem e semelhança de Deus, eu devo ao outro todo o respeito do mundo. Todo o carinho do mundo. Todo o amor do mundo. Olhe para essa pessoa que está diante de você nesse momento. Enxergue Deus. Encontre hoje em todas as pessoas que você disser bom dia, boa tarde, boa noite, olá, como vai. Sinta-se na presença do próprio Deus. Porque está ali alguém que é imagem e semelhança do Deus bendito. Vamos rezar agora com muita fé. Senhor nosso Deus, nós entregamos a vós neste momento todos aqueles que nós amamos. Pedimos a vossa proteção e paz. Mas também queremos entregar a vós, Senhor, aqueles que nós não amamos o bastante. Mas queremos começar a amar. Protegei-nos a todos, Senhor, e dai-nos a vossa paz. Acompanhai-nos durante todo este dia. Durante toda a nossa vida. Tirando do nosso coração qualquer preconceito, ressentimento ou ódio. Dai-nos agora a vossa paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.